Meg Rayara Gomes de Oliveira, ela é a primeira professora, doutora, preta e trans aqui no nosso país, que ela vai conversar com a gente agora, nesse instante, e ela é uma das convidadas para participar da 11ª Mesa Redonda, que vai acontecer na segunda-feira, que é uma ação promovida pela Faculdade Santa Maria, agora, Centro Universitário Santa Maria, e com os alunos do curso de Medicina do 1º Período. Professora Meg Rayara, prazer imenso poder contar com sua presença aqui no nosso programa Diário News, Pensando Fora da Caixa. Seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite. Só explicando para o teu público, eu moro em Curitiba, eu estou aqui no sul do Brasil, e quando você fala preta, as pessoas podem levar a um susto, mas essa questão racial no Brasil, ela tem uma questão regionalizada também, e eu demarco politicamente esse lugar enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa preta, justamente para poder questionar essa invisibilização de que você estava falando até agora, em espaço de poder. Eu trabalho numa instituição que tem 110 anos, uma instituição que tem 7.424 pessoas concursadas, e eu sou a única pessoa trans a trabalhar aqui na Universidade Federal do Paraná, eu sou a primeira a defender um doutorado, e eu falo isso em tom de denúncia e não em tom de vaidade. Eu não sou melhor que nenhuma outra, mas eu utilizei estratégias que funcionaram para mim. Eu quero agradecer essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho e pensar a partir dessas ponderações que você faz, pensando por que algumas vozes continuam sendo silenciadas, por que alguns corpos continuam sendo invisíveis, e por que o Estado, de uma forma muito recorrente, insiste em negar políticas de acesso e permanência à população LGBT, e no meu caso especificamente, eu venho questionando principalmente a situação enfrentada por travestis e mulheres transexuais no Brasil, justamente por ser o país que mais assassina travestis e mulheres transexuais no mundo. O Brasil, ele segue liderando esse ranking vergonhoso já há 13 anos seguidamente. O México, que é o segundo país que vem na sequência, ele mata quatro vezes menos que o Brasil. Então, assim, é fundamental que a gente pergunte o porquê, é fundamental que a gente faça esses tensionamentos e se indignem com essas ausências, porque quando se trata de obrigações, de responsabilidades, nós não temos nenhuma vantagem, nós continuamos pagando os mesmos impostos, as mesmas cargas tributárias, estamos sujeitas às mesmas penalidades, mas nós não temos direitos, inclusive, de constar no IBGE. O IBGE não nos contabiliza, nós não sabemos, por exemplo, quantas pessoas trans existem no Brasil. E qual é a situação vivenciada pelas pessoas trans. Mas, de modo geral, a gente sabe que nós não estamos nos espaços de poder. Bem, prazer imenso poder contar com sua presença. Meg, eu acredito que não foi muito fácil você galgar todos esses degraus dentro da educação, você conseguir um espaço na sociedade, e é um espaço, como você bem falou, numa renomada e importante universidade, não deve ter sido fácil, enquanto pessoa trans, chegar a esse patamar. Conta um pouquinho dessa sua trajetória pra gente, por favor. Então, eu fiz graduação numa instituição menor, né, que é a Escola de Música e Belas Artes, eu sou formado em artes visuais. Esses quadros que estão aqui atrás de mim, fui eu que pintei. E quando eu tentei, quando eu decidi que eu queria ser professora, eu também esbarrei nessa situação, né? Porque trabalhar com educação implica, né, também uma relação de confiança, né? E, via de regra, as pessoas não conseguem conceber a ideia de uma travesti, de uma mulher trans, atuando no espaço da educação. Eu protelei esse processo todo de entrar no sistema educacional, e quando eu entrei pro sistema educacional, eu fiquei um pouco no armário, assim, né? Ainda que as pessoas soubessem quem eu era, mas o meu nome feminino, ele não era utilizado na época. E quando eu decidi que eu queria fazer mestrado e doutorado, foi outro processo muito mais violento, né? Eu tentei o mestrado quatro vezes aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu passava na prova escrita, o meu projeto de pesquisa, ele tinha uma avaliação muito boa, mas quando eu chegava na entrevista, o meu corpo, ele era interditado, né? A banca, ela sempre trazia questões que não tinham relação com o campo da minha pesquisa, não tinha relação com esse espaço que eu estava tentando adentrar, pra me mostrar, pra tentar me convencer de que aquele não era o meu lugar, né? E, assim, eu não desisti, né? Eu tive um apoio bastante recorrente do movimento social, principalmente do movimento social de negras e negros aqui no Curitiba, e eu estava decidida a não recuar. E quando eu consegui entrar no mestrado em 2010, a partir daquele momento eu não saí mais de dentro da universidade. Todas as atividades que a universidade propunha na área da educação e que eu tinha condições de estar presente, eu estava ali, né? E já saí do mestrado direto pro doutorado. Antes de defender o doutorado, eu entrei como professora substituta na universidade, mas sempre sendo lida socialmente com uma certa desconfiança, sendo avaliada de uma forma bastante negativa por alguns professores, por algumas professoras, mas eu fui acolhida de imediato pelo corpo dissente, né? Os estudantes, eles me abraçaram de uma forma muito potente. E, em 2019, eu assumi o meu concurso, né? Eu passei no concurso no final de 2017, no início de 2019 eu tomei posse como adjunta e hoje eu também sou professora no mestrado e doutorado em educação. E eu oriento pesquisas também, pensando gênero, pensando raça, principalmente na educação, pensando na construção de um espaço educativo que seja mais acolhedor, onde todas essas pessoas, onde essa diversidade de corpos se sintam acolhidos e acolhidas. Hoje eu tenho dois livros publicados, eu tenho, assim, uma quantidade enorme de artigos publicados. Participei de várias atividades fora do Brasil, dando palestra, inclusive em algumas universidades nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, na Colômbia. Enfim, isso não é por ser uma pessoa trans, mas é por ser uma pessoa trans com uma trajetória bastante rigorosa, bastante potente. Eu tenho uma produção bastante respeitada hoje nacionalmente. Os meus textos, eles são bastante lidos nos cursos de pós-graduação na área da educação. E, para mim, isso é importante no sentido de mostrar para outras pessoas trans que é possível de ocupar esse espaço de uma forma positiva. que, assim, muitas vezes o espaço que a sociedade destina a uma travesti e a uma mulher trans, que é da prostituição, não é uma escolha, é o que sobra para a maioria de nós. É o que sobra dentro dessa estrutura excludente. E estar aqui como sujeita, ocupando esse lugar, que eu posso falar que é um lugar de poder, ele também serve de estímulo para outras para estarem nesse espaço. E aqui na UFPR, na Universidade Federal do Paraná, nós temos políticas afirmativas para travestis e mulheres transexuais e homens transexuais para ingressar no mestrado e doutorado. Nós temos essa política em alguns programas de pós-graduação, mas nós queremos que essa política também seja estendida na área da graduação. Porque eu estou coordenadora da Comissão de Políticas Afirmativas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Eu coordeno o Núcleo de Estudos Afros Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. Enfim, eu consegui abrir algumas portas e isso também tem se revelado como algo importante para a universidade. Quem ganha com isso tudo não é somente a comunidade LGBT, mas é a sociedade como um todo. Principalmente quando a gente pensa esse conceito de universidade pública. Se é uma universidade pública, ela tem que acolher todas as pessoas indistintamente. Ela tem que abrir espaço e ela tem que pensar, inclusive, no porquê que algumas pessoas têm mais dificuldade de acessar esse espaço do que outras. E olhar para essas pessoas de uma forma respeitosa. Isso não é caridade, isso não é esmola, isso é política social. E é nessa perspectiva que eu venho trabalhando e tenho conseguido ser ouvida por muitos dos meus pares, mas ainda tem algumas áreas, tem alguns espaços que eu sou vista como uma presença bastante indesejada, bastante inconveniente. Mas é aquilo que eu tenho insistido e repetido cotidianamente. É universidade pública, é um espaço mantido com os impostos de todo mundo, portanto, é um espaço que me pertence por direito e eu vou ocupar esse espaço de uma forma cotidiana e exigindo que outras pessoas como eu também estejam nesse lugar. Meg, sua presença está confirmada para a 11ª Mesa Redonda, que vai acontecer na segunda-feira. É um evento bem interessante, com repercussão também internacional. E é uma iniciativa também bem interessante, que é realizada com a participação dos alunos do curso de medicina do primeiro período aqui da Santa Maria. Como é que você avalia essa iniciativa? O objetivo também da sua participação é sensibilizar, é humanizar esses futuros médicos? Então, é isso, né? Porque assim, quando a professora Lindalva me procurou, eu fiquei um pouco receosa porque eu sou da educação. Eu falei, como é que eu vou conversar com o pessoal da medicina se não é a minha área de pesquisa, a minha área de atuação? Mas eu penso, enquanto sujeita social, enquanto usuária, inclusive, do sistema público de saúde, eu faço questão de fazer uso do SUS, para fortalecer essas políticas, inclusive. E eu fico pensando nas inúmeras situações de contradimentos que eu vivenciei ao longo da minha vida. Também, enquanto atuante no movimento social de travestis e transexuais, hoje, a quantidade de denúncias que a gente recebe por conta de um atendimento inadequado para pessoas trans nesses espaços na área da saúde. Então, é fundamental que esses futuros médicos, essas futuras médicas, tenham uma formação mais abrangente, mais próxima da realidade, porque, muitas vezes, quando uma travesti chega num consultório de um profissional da medicina, e se ela tem um problema, por exemplo, de próstata, nem sempre ela é atendida, principalmente se ela tiver retificado o nome e gênero. Porque a gente ganha alguns direitos quando a gente consegue acessar a mudança de nome e gênero na documentação, mas a gente perde outros. Porque, dentro da estrutura do SUS, por exemplo, existem duas categorias de atendimento da comunidade, da população como um todo, que é essa categoria do gênero feminino e do gênero masculino. Não existem gêneros intermediários. E, no meu caso, quando eu retifiquei nome e gênero, automaticamente, a impressão que as pessoas têm é que eu estou abrindo mão desse direito de fazer um acompanhamento relacionado à câncer de próstata e outras doenças que atingem o público do gênero masculino. E, da mesma maneira, os homens trans, quando retificam o nome gênero, eles não estão abrindo mão do direito de serem acompanhados, por exemplo, por um profissional da ginecologia. E, da mesma maneira, ser uma pessoa trans não é abrir mão dos nossos direitos reprodutivos, por exemplo. E isso é outra confusão que acontece, porque, automaticamente, a área da saúde vai entendendo que acionar uma identidade de gênero é abrir mão de determinados direitos. E é fundamental que a gente coloque em evidência esses debates, porque o acompanhamento de saúde integral de uma pessoa trans implica uma sensibilização por parte desses profissionais da área da saúde no sentido de entender que muitos dos nossos problemas que nós enfrentamos não é porque nós somos pessoas trans. Problemas de ordem emocional, por exemplo, são resultantes de uma transfobia cotidiana que nós enfrentamos em casa, no trabalho, quando a gente pega um ônibus, quando a gente vai na padaria. Tudo isso impacta o nosso cotidiano. E é fundamental que uma pessoa trans seja acolhida de uma forma bastante adequada, sem fazer juízo de valor, sem tentar entender ou ficar questionando por que a pessoa se sente confortável com uma determinada expressão de gênero em desacordo com a sua anatomia biológica. Eu não decidi, eu não escolhi ser uma travesti, ser uma mulher trans. Eu sou, e o que eu decidi foi tornar isso público, foi fazer essa transição e ocupar politicamente esse espaço. Então, e os cursos de medicina, aí eu não posso falar por todos os cursos, mas eu posso falar que pela Universidade Federal do Paraná não tem disciplinas discutindo essas especificidades, essas subjetividades que envolvem a população trans. E é fundamental que a gente tenha esse debate, porque nós somos um público real, concreto, que está fazendo o uso desse serviço de saúde, tanto no serviço público quanto no serviço privado, e a gente precisa de um atendimento adequado. E também, se eu preciso fazer uma cirurgia de readequação genital, ou seja, a tal mudança de sexo, que o termo correto é redesignação genital ou transgenitalização, automaticamente eu preciso de um profissional da área da saúde para fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. Para a colocação de próteses mamárias, eu também preciso de um acompanhamento, de um profissional dessa área. E muitas vezes a gente não tem esse profissional preparado de uma forma adequada. E eu mesma tenho inúmeras situações para narrar a respeito desse processo todo, que para eu conseguir colocar minhas próteses mamárias, eu tive que passar por três consultórios médicos e os dois primeiros cobrando preços exorbitantes de uma, assim, quatro vezes acima do valor de mercado, justamente porque eles não queriam me atender. E caso eles dissessem que não iriam me atender, eu ia me ir de discriminação. Fundamental essa que a gente de uma forma recorrente, de uma forma cotidiana no processo de formação desses futuros profissionais da saúde. Maravilha. Maggie, você já fez algumas colocações importantes e alguns desafios que as pessoas trans enfrentam no Brasil, mas pela sua experiência vivida na pele, pelo seu processo de formação educacional e formando pessoas para essa nova consciência, o que é que está faltando hoje no Brasil? São mais políticas públicas? São mais políticos comprometidos com a causa? É mais espaço para as pessoas trans? O que é que falta hoje no Brasil para que possamos derrubar essas muralhas absurdas que foram construídas de preconceito? Falta tudo isso que você falou e um pouquinho mais, mas eu acho assim, se cada pessoa se colocasse no lugar da outra, eu acho que já era um ponto de partida importante. Porque se eu sinto frio, se eu sinto fome, se eu sinto dor, se eu sinto a necessidade de ter um lugar adequado para morar, se eu sinto a necessidade de ter uma formação profissional adequada, todo mundo sente essas necessidades. E é inadmissível que determinadas pessoas continuem agindo no sentido de não acolher a diversidade, mas principalmente no sentido de atrapalhar a existência dessas pessoas. Agora, recentemente, nós tivemos um problema muito sério na Assembleia Legislativa de São Paulo em que alguns deputados estão tentando impedir que as deputadas trans usem o banheiro feminino. Isso é de uma truculência, isso é de uma violência gigantesca, isso é dizer que nós não somos pessoas, que nós não somos humanas. Então, falta minimamente o respeito. A compreensão, ela não tem que ser justificada para a prática da falta do respeito. O respeito, ele antecede a compreensão. O respeito, ele tem que ser incondicional, ele não pode estar atrelado a uma determinada posição do sujeito em relação ao outro, à outra. Nós vivemos, teoricamente, teoricamente, a gente vive numa democracia, mas uma democracia em que permite, por exemplo, em que um homem negro, pobre, com problemas mentais, seja colocado no porta-mala de uma viatura e ser asfixiado, ser assassinado pela Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Então, existe uma série de consentimentos aqui no país a partir de uma posição racista, transfóbica, machista, misógina, como você pontuou anteriormente, esses resquícios de um posicionamento nazi-fascista, ele está aí todos os dias em todos os espaços. quando, por exemplo, uma travesti consegue se manter dentro do sistema público de educação, tem aquela outra pessoa que se incomoda com a presença dela e faz o possível para que ela seja expulsa. Não é a pessoa que está incomodada que se retira, ela quer que o outro saia, ela quer que a outra pessoa saia. Falta empatia, falta minimamente respeito para que a gente consiga viver em harmonia. o meu espaço, o espaço que eu ocupo, ele não interfere na ocupação do espaço de uma outra pessoa. Eu não estou reduzindo o espaço de ninguém. Eu só quero existir, eu só quero ter o direito de sair à rua com a minha cachorrinha e não ser xingada por ninguém, de não ser desrespeitada por ninguém, de não ter que passar pelo constrangimento de motoristas que não sabem quem eu sou, de que não me conhecem, que ficam buzinando, que ficam fazendo comentários depreciativos. E isso tudo faz, e esse tipo de situação muitas vezes não é só tolerado, mas ele é estimulado. Ele é estimulado quando uma pessoa se depara com esse tipo de violência e essa pessoa simplesmente não se posiciona, sabe? Não toma partido dessa vítima. Então, ser a única professora trans numa estrutura, como eu já pontuei, é muito imoral, sabe? É vergonhoso. nós temos hoje no Brasil em torno de seis a oito professoras trans em atividades nas universidades públicas no Brasil, né? E isso tudo porque essas meninas conseguiram de uma forma muito pontual transpor esses obstáculos, e a gente precisa pensar em políticas afirmativas na educação, como eu já pensei, já pontuei, políticos comprometidos e comprometidas com as nossas pautas. A gente precisa assim, minimamente que as pessoas entendam que a existência delas não pode ser um obstáculo na vida de outra pessoa. Ela não pode achar que ela é mais merecedora de direitos que a outra porque a existência dessa outra pessoa é diferente da existência dela, né? O mundo é muito grande, o mundo é muito grande, cabe todo mundo, né? A gente consegue viver de uma forma harmoniosa, de uma forma respeitosa, inclusive dentro das nossas divergências. O fato de discordar do meu vizinho, da minha vizinha, não me autoriza a tentar eliminá-lo desse espaço. Discordar de um colega de trabalho não significa que eu tenha o direito de tentar impedir que ele continue exercendo as funções que ele está exercendo, sabe? Então, falta aí um posicionamento no sentido de entender que o respeito ele é incondicional e que todo mundo consegue viver de forma harmoniosa, né? De uma maneira cotidiana, de uma maneira tranquila, sem nenhum tipo de violência, né? E se indignar com as ausências, né? Eu acho que se indignar com as ausências é fundamental e perguntar por que que nessa instituição não tem profissionais negros e negras, por que que não tem profissionais LGBTs, por que que nessa empresa não tem pessoas com deficiência, o que que está faltando pra gente entender que essa diversidade, ela é benéfica pra todo mundo, todo mundo ganha, todo mundo cresce, sabe? E eu acho que é isso, é pensar o respeito como uma prática humana, pensar o respeito como um direito humano que precisa ser exercitado no nosso dia a dia. Eu acho que é isso. Maravilha. Maggie, muito obrigado pela sua participação e eu deixo esse espaço final pra que você reforce o convite pra toda a população acompanhar a sua palestra na próxima segunda-feira, na décima primeira mesa redonda, promovida pela faculdade Santa Maria, agora centro universitário. Então, o evento ele vai ser online, eu vou estar aqui em Curitiba, infelizmente, eu queria muito poder estar viajando, mas a pandemia ainda não acabou. Começa de manhã às oito e meia, a gente vai até por volta do meio-dia e assim, eu não sou a única convidada, então tem um público, tem vários profissionais e vários profissionais nessa atividade e é fundamental que as pessoas participem, que as pessoas interajam, que as pessoas não deixem de fazer as suas perguntas, porque dúvidas todos nós temos em relação a determinadas existências, a determinadas subjetividades e que perguntem, que participem e que se permitam minimamente contribuir para que a gente tenha esse mundo mais diverso, mais plural. e eu agradeço de novo essa oportunidade, eu agradeço de novo o convite da professora Lindalva e pensar que a medicina ela não é, aliás, pensar a saúde, a saúde não é a ausência única, exclusivamente de doença, a saúde ela atravessa uma série de práticas cotidianas, ela atravessa uma série de práticas, inclusive a educação, todos esses, sabe, a área do lazer, sabe, tudo isso tem a ver com a saúde e é fundamental que quando eu esteja e outras parecidas comigo, estejam sentadinhas lá no seu café, tomando seu café em público, que a gente não seja interpelada de forma negativa, que a gente não seja tratada como uma presença inadequada, uma presença em desacordo com esses espaços, se nós não estamos nesses espaços, não é porque a gente não quer, é porque a gente foi impedida, o que impede uma travesti, uma mulher trans de estar nesse lugar não é a nossa identidade de gênero, não é o nosso pertencimento racial, o que nos impede é a transfobia e é contra isso que a gente precisa lutar, como eu já pontuei, ser uma pessoa trans, ser uma pessoa LGBT não é escolha, agora ser intransigente, ser intolerante, ser preconceituoso é escolha sim e é essa doença que a gente precisa tratar, é essa doença que a gente precisa combater, chamada preconceito, que tem feito com que tantas pessoas sejam mortas, com que tantas pessoas sejam expulsas de casa, sejam preteridas pelo mercado formal de trabalho, ser atendida por uma travesti num hospital, numa loja, num supermercado, num shopping centro, isso não é nenhum tipo de problema, isso é humanizar essas relações, de novo, e aproveitem para acompanhar esse debate que vai ser muito potente na Universidade Santa Maria na segunda-feira de manhã e, assim, acordar segunda-feira de manhã também é um exercício político e eu espero vocês todas e todos e todes nesse debate. Obrigado mais uma vez. Tchau.